A TV Digitalks está aqui agora com o Rodrigo Stoke da Pipe Drive, certo? Rodrigo, me explica um pouquinho quais são as estratégias ideais para se trabalhar num funil de vendas. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu acho que assim, quando a gente fala em estratégia de vendas, principalmente os melhores funis de venda, eu tenho uma grande preocupação, que é as pessoas hoje, elas, processo e tecnologia tem que andar junto. E às vezes a gente prioriza demais a tecnologia e não o processo em si. Então a minha primeira, acho que a minha primeira e única dica, o start para mim que é o principal é, define o processo, se coloca no lugar do seu cliente, entende qual é o passo a passo que ele vai ter que fazer para comprar o seu produto ou o seu serviço, quais são os gargalos que você tem nesse processo. A partir daí, você monta o seu speed comercial para determinadas situações e aí, a partir do speed comercial, você também identifica os motivos de compra ou de não compra daquele produto ou serviço. E você avalia novamente. No Pipe Drive, a gente tem um conceito que a gente chama de Open, Advanced, Close, você reavalia. Então é assim, o Pipe Drive foi construído para você poder abrir oportunidades de negócio, para você avançar o mais rápido possível nessas oportunidades de negócio e avançar o mais rápido possível, não quer dizer você ter o sim e possivelmente o não mais rápido, porque você vai ser capaz de reavaliar e reconstruir todo esse processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente fala, eu preciso dessa Ferrari, mas você vai correr na praia. Exato. Ou no Brasil, a gente tem limite de velocidade, então eu preciso ir até o Rio de Janeiro, tudo bem, só que ou você vai de avião ou de carro, tanto faz uma Ferrari ou um HB20, seu limite de velocidade é 120 km por hora. Você percebe? Então, assim, a dica que eu queria deixar aqui para o pessoal é, processo e tecnologia andam juntos, mas mais importante do que a tecnologia é o processo. Legal, bacana. E a partir do momento que eu faço um processo de construção de um Pipe Drive ou até mesmo de uma estrutura de um CRM, quanto tempo eu levo até que esse processo consiga trazer resultado, comece a dar sinais de positivo para o cliente? Eu acho que eu não tenho uma resposta assim, falando em dois meses ou em três meses você vai ter esse resultado esperado. porque hoje no Pipe Drive, por exemplo, vou usar o nosso exemplo, mas a gente trabalha com mais de 100 nichos de mercado. Então, o ciclo de venda, dependendo do nicho de mercado, ou ele é mais rápido ou ele é mais devagar. Mas assim, vendas está no nosso DNA. Então, o nosso drive é tornar vendedores pessoas imbatíveis. Com base nesse propósito, qual que é a nossa ideia? Fazer com que esse ciclo de venda seja o mais rápido possível e o mais assertivo possível, com a melhor qualidade possível. Porque nem sempre você fazer 10 atividades vai te levar para o melhor resultado. Se você focar na atividade correta, naquele lead correto, trabalhar essa oportunidade corretamente, você vai ter um bom resultado, às vezes, em cima de uma única oportunidade. Então, assim, com base em tudo isso, eu acredito que assim, o Pipe Drive, se você fizer a assinatura hoje, eu dou 14 dias gratuitamente. Então, assim, na minha cabeça, a minha resposta para você seria, em 14 dias você é capaz de já ter um processo de vendas muito bem estruturado e ser capaz de metrificar tudo o que acontece nesse processo. Então, a resposta seria, no meu caso, em 14 dias, antes mesmo de pagar o primeiro FII, você já é capaz de ter todo o seu processo mapeado e ter uma boa execução. Rodrigo, me diga uma coisa. O que as empresas, o que elas precisam ter para iniciar um processo de Pipe Drive? Hoje, com o Pipe Drive, na verdade, você precisa só de um e-mail, basicamente. A gente não pede nenhuma informação de pagamento, você faz o cadastro na plataforma e já usa o produto, 14 dias free, em qualquer um dos nossos planos. Hoje, a gente tem três planos, Silver, Gold e Platinum. Em qualquer um desses planos, em 14 dias, você pode usar o que você quiser, do jeito que você quiser. Integrando e-mail, integrando agenda, integrando Slack, integrando outras plataformas, outras empresas têm aqui no evento que têm integração no nosso Marketplace, tanto na entrada quanto na saída do funil. Então, assim, esses 14 dias é o prazo que nós identificamos como sou capaz de estruturar um processo de vendas mínimo para poder testar o Pipe Drive, depois que eu defini o meu processo, que é um pouco do que eu falei, e a partir daí você já consegue usar o Pipe Drive. Mas a gente tem uma parceria com a DigitalX, que para quem veio no evento, a gente vai ceder um cupom de desconto bem agressivo para quem quiser assinar o Pipe Drive, e além disso, tem 30 dias para usar o produto. Então, além dos 14 dias, tem mais de 16 dias. Então, tem um mês inteiro para pensar no processo de vendas, usar, testar, gostar e continuar usando, tenho certeza. O pensar nesse processo de vendas, você fala muito na jornada, né? Na jornada do usuário. Exatamente. Não para quem usa, mas para quem vai comprar o produto, né? Porque isso é importante, porque quem compra não passa por essas etapas de suspect, de lead, de oportunidade, de proposta, de fechamento. Ele é indiretamente, ele sente esse processo, mas o vendedor que executa, né? Então, de certa forma, você tem o cliente que acaba passando por esse processo, e você tem um vendedor que é o responsável por aplicar esse processo naquele possível cliente. Então, quando eu digo se preparar para escolher a tecnologia, é justamente se colocar no lugar do cliente. Será que se eu fizer essa quantidade de touches? Touches é um primeiro contato, um segundo contato, um terceiro contato, a proposta e o fechamento. São cinco touches, vamos dizer assim. Você falou com esse cara cinco vezes. Será que ele ficou cansado, ou será que ele gostou daquilo que eu propus, daquilo que eu faço, do jeito que eu vendo? É um jeito suave de venda ou não? Exige muito contato, às vezes até físico, de ir no cliente, vender aquele produto. Então, assim, tem uma série de questões, mas é um pouco do que eu estava falando. Se coloca no lugar do cliente, estabelece esse processo, que eu tenho certeza que o Pipe Drive vai ser capaz de ajudar nesse processo. Legal. E eu queria entender um pouquinho de você, quanto a parte de métricas. Métricas é um assunto que está se tornando cada vez mais importante. As pessoas antigamente achavam que, números a gente fala há muito tempo, mas as pessoas antigamente achavam, a gente mede aqui, mede ali. Esse assunto está vindo à tona de uma forma muito maior, com muito mais intensidade. Exatamente. Para trabalhar no processo com vocês, quais são as métricas mais aconselháveis para se ter como uma regra de utilização? Bom, é que dentro do Pipe Drive mesmo, tem uma métrica importante para nós, que é o tempo que esse prospect, vamos dizer assim, ou esse possível cliente ficou no funil. Porque a partir desse processo, você é capaz de mapear. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas os brasileiros, a gente fez uma pesquisa com a nossa própria base, são mais de 80 mil empresas que usam Pipe Drive hoje em 150 países. Os brasileiros, eles são os mais rápidos em fechar vendas. Hoje, um prazo, aqui são, como eu falei, mais de 80, 90 nichos de mercado pesquisados. Obviamente, na média, no Brasil são 32 dias para se fechar uma venda. Então, assim, a gente é super rápido. Mas o que eu quero dizer é, do momento que esse cliente, ele entrou no Pipe Drive, de uma ferramenta de automação de marketing, ou dentro, o próprio Pipe Drive tem formulário, por exemplo, que você pode qualificar um cliente, e ele virar um lead, a gente acredita que esse processo, ele tem que ser revisitado, essa meta, digamos assim, de da entrada como suspect até o fechamento, ele tem que ser revisitado mensalmente. Então, assim, a métrica para nós é, do momento que ele virou um possível cliente, até o momento que ele fechou ou não essa proposta, um serviço ou um produto. Ele adquiriu ou não um serviço ou um produto. E para nós, tem que revisitar todo mês. Você tem que conversar com o seu time de vendas todo mês. Qual o speech, por exemplo, que um vendedor está usando, que está fazendo com que ele bata 130, 140, 150% da meta. O que está perdendo mais deals. Por que ele está perdendo? Será que é um erro de qualificação do lead? Ou será que é um erro dele mesmo, do speech dele, do speech comercial, a pegada que ele está usando para aquele cliente ou para aplicar aquele argumento de venda? A proposta de valor, será que ele está colocando da forma correta, no momento correto? Então, assim, tudo que eu falei um pouco aqui, são métricas. Speech é uma coisa que você pode mensurar, porque você pode comparar no Pipe Drive, por exemplo, as ligações, quando são feitas dentro da ferramenta, elas ficam gravadas. Então, você consegue fazer um cliente oculto, escutar, ver. O cara que está vendendo mais, olha o tipo de speech que ele tem, de comportamento, como que ele se desenvolve com aquele cliente, o que perde mais deals. E aí, você consegue começar a linkar essas coisas. Fala, o speech dos dois são muito parecidos, mas um vende, bate 140 da meta, e o outro fica sempre 80, 75 da meta. Então, esse tipo de coisa, são, como eu posso dizer, informações que a gente consegue, além, obviamente, da nossa área de estatísticas, dias ganhos, dias perdidos, quantos dias adicionados, quantos dias, então, dos adicionados, quantos você ganhou, quantos você perdeu, quanto dinheiro você trouxe. Isso é uma coisa que todo mundo avalia default. O CFO vai cobrar, o presidente da empresa vai cobrar, o diretor vai cobrar, todo mundo vai cobrar o resultado, mas uma coisa que a gente quer incentivar é o como. Você, então, assim, a métrica, respondendo a sua pergunta de novo, é avalia cada etapa do funil. Então, no Pipedrive, uma outra coisa que eu queria contar, a gente dá probabilidade. Então, a partir do momento que você muda ele de uma etapa para outra, essa probabilidade vai aumentando. E essa probabilidade, quem define, é o cliente com base no negócio dele. Se é um produto, se é um serviço, se o ciclo de venda dele tem 90 dias, se tem 30 dias, se tem 180 dias, tem ciclos de venda, no nosso caso, que tem 180 dias, por exemplo, 150 dias. Então, ele demora meio ano, por exemplo, para fechar uma venda. Mas são tickets maiores. Então, tem um pouco de tudo. Para fechar e finalizar. Vamos lá. Rapidamente. Esse ciclo de venda, ele, às vezes, é um pouco mais demorado, né? E a expectativa dos clientes? Onde fica? Mas aí, assim, obviamente, o ciclo de venda, ele passa também pelo tipo de, do perfil do seu consumidor, né? Então, se você está vendendo uma máquina, por exemplo, que, sei lá, embala sorvete, é um tipo de venda. O ticket, sei lá, um milhão, dois milhões de reais. Você não está vendendo um produto que custa R$29,90, R$39,90. Percebe? Então, tudo isso acaba influenciando, né? Quando demanda mais esforço, logística, emissão de nota fiscal, faturar daqui 90 dias, tudo isso conta. Maravilha. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês pelo convite. Adorei. Espero que você aproveite bastante o evento e mais uma TV Digital aqui para vocês. Obrigado, pessoal. Valeu.